Agora, hoje a gente vai modelar EVA pra fazer uma guirlanda pra deixar a porta de entrada bem linda. Com o espírito natalino. Olha que coisa mais rica, gente. Que doce. Quem diria, hein? Que é EVA. Pois é. Não é, Jana? E aí, Cláudia? Tudo bom? Saudades de você. Pois é, estamos no clima de Natal. Eu também estou com saudade. Passei um tempão sem vir aqui. Pois é. Estava viajando bastante. Ah, foi isso. Eu ia falar Renata, mas não fui da você. Eu mesma estava viajando, mas é sempre um prazer estar aqui. E que programa maravilhoso, né? Que bom. Eu fico feliz que você está de volta. De sempre, né? E obrigada pelo carinho, viu, Jana? Eu achei bem linda essa guirlanda. Você gostou? Gostei. Essas flores da Janaína são impressionantes, né, gente? Elas são muito realistas e são de EVA. São de EVA, porque às vezes a pessoa, muita gente, ainda não sabe essa facilidade que tem de modelar o EVA, né? Então, toda vez que eu venho aqui, as pessoas, nossa, eu não sabia. Muitas professoras falam, nossa, eu trabalho muito com EVA na escola, não sabia que dava pra modelar. Então, toda vez que eu venho aqui, é uma oportunidade de mostrar um trabalho novo, né? Uma forma nova de fazer. E eu vou ensinar essa flor, que é a poentícia, mas é popularmente conhecida como bico de papagaio, tá? Eu vou ensinar aqui com o molde, mas eu vou também ensinar uma forma de fazer sem o molde, tá? Porque, como é uma flor natalina, pode fazer, inclusive, Cláudia, em um EVA com glitter. E aí a pessoa consegue fazer aí uma decoração pra casa dela, só comprando aí o EVA e poucos materiais, tá? Eu vou pegar aqui com o pincel um pouco da tinta vermelha. Aqui eu vou fazer a marcação, tá? Com o molde, a gente vem aqui e faz essa marcação em volta. Vai fazendo movimentos de vai e vem ou movimentos circulares pra fazer essa pintura. Com o molde, eu consigo fazer aqui os veios da planta. Como é um tema natalino, eu vou usar um dourado, ó. Vou usar aqui a tinta dourada, vou pegar um pouco mais. E vou, ó, fazer aqui a estampa, tá vendo? Esse processo. Fez isso aqui. A gente retira aqui do molde e vai fazer o recorte, tá? Perfeito. Vou fazer o mesmo processo, tanto na vermelha, quanto no EVA verde, tá? Vai fazer aqui o recorte, ó. Mas você fica ligadinho aí em casa que eu vou ensinar a fazer uma folha sem precisar do molde, tá? Bem fácil, ó. Aqui com o molde, a gente vai seguindo o recorte aqui, né? A estampa vai só recortando, ó. Bem fácil. O EVA é muito fácil de manusear, ó. E é uma oportunidade aí pra você começar a fazer, até mesmo pra decorar a sua árvore. Tem muito, esse ano tá usando muito flores na árvore, tá? Puxa, é mesmo, fazer várias flores dessas, hein? Isso. Aí, ó, e pode fazer a folha grande assim, ó, Cláudia. E encaixa na árvore. Coloca uma bolinha aqui, coloca, vai encaixando. É, e às vezes você tem uma árvore, amiga, magrinha, que você fala, a árvore não tá bonita. Você vai fazendo assim, ela vai ficando cheia. Vai repaginando, ó. Eu vou ensinar como que vai fazer. Aí, ó, você vai pegar aqui, ó, tá vendo? Um pouco mais, vai dar uns cinco dedos, tá? Assim. Vai dobrar ele aqui, ó. E você vai recortar aqui a pontinha, ó. E vai dançando com a... Com a tesoura, ó. Aí aqui a gente só faz uma pontinha maiorzinha. Se você fizer assim, ó, você já dá, já dá pra você fazer o mesmo processo, tá? Aí aqui vai fazer a pintura, bonitinho, não precisa fazer nem o veio, porque como é uma flor mais artística, né, de Natal, ela nem precisa fazer a estampa. Pode fazer no EVA com glitter, por exemplo, um dourado, um vermelho, de acordo com a árvore que a pessoa vai fazer a decoração, tá? Depois que fez esse processo aqui, né, fez a pintura, vai ficar mais ou menos parecido com esse aqui, ó, na voltinha. Nem precisa, como o EVA já é colorido, não precisa nem preencher o centro, tá? Vai fazer a modelagem, que é aqui onde vai dar a diferença. Tá. Aqui ela já vai dar vida, já dá aquele movimento e a pessoa consegue fazer, ó. Esquenta dos dois lados. Quando esquenta o EVA, ele aquece e ele dá brilho, ó. Tá vendo? Ele começa a encolher um pouquinho. Vem aqui com a, dois dedinhos assim embaixo, ó, e vai fazer esse movimento, ó. Nossa, olha lá. Simples, né? Já fez. Pronto. Vai fazer vários, tá? Aí vai fazer grande, pequenos, ó. Como essa flor, ela é, tem várias pétalas com tamanho, com degradê, então você vai fazer tamanhos maiores e menores, tá? Ó. Modelou. Olha que gracinha, tá vendo? Olha essa aqui sem pintar. Se você faz sem pintar, eu nem tenho tinta na minha casa. Não tem problema. É verdade. Tá vendo, ó? Aham. Vai, imagina se fosse aqui ele com glitter. Já ia ficar perfeito pra ser utilizado, tá? A mesma coisa, a folhinha, tá vendo? O verdinho, é o mesmo molde, a mesma estampa, só vai usar o verde sobre o verde. Você acha que daria pra usar caneta, aquelas canetas permanentes, tipo de CD, pra quem não tem pincel tinta pra fazer CD? Pode sim, pra fazer, pode também fazer. Acho que ficaria legal também, né? Fica legal também. Boa ideia, Cláudia. Tá. Foi muito, muito bem colocado, tá? Ó, a grande, ó. Você vai fazer a modelagem dela, imagina, eu vou até aqui fazer pra ver como ela fica linda. Imagina se você vai usar só ela, eu não vou nem montar a flor. Eu vou usar ela pra colocar na árvore. Esses dias eu fui lá no bairro do Paris, onde tem muita coisa de decoração. E aí eu vi que tá usando muito isso. Só a folha, assim, ó. Umas folhas grandes como essa, aí a grande, ó. A gente modela de um lado, modela do outro, tá vendo? E vem fazendo assim, ó. Dando essas puxadinhas que vai fazendo o movimento da planta, tá vendo? Ah, o EVA esfriou, não ficou bom. Vem aqui e modela novamente. Ó, como é simples, tá vendo? Isso aqui, ó, encaixado na árvore. Muito jovem. Dourado, rosa, né? Tá usando muito rosa também, tons mais clean, né? Então, a candy, né, que fala, parece de bebezinho, muito bonito, tá? Gente, nessa técnica dá pra criar, aí eu já tô pensando assim, fazer uma árvore bem Brasil, sabe? Faz uma árvore de Natal com essas folhas, aí você pode fazer ela meio amarelada e avermelhada e verde, tipo amendoeira. Nossa, colocar umas amêndoas. Fica lindo. Fazer uma árvore de Natal de amêndoas, já pensou que demais? Verdade, dá pra fazer isso. Dá pra fazer, quem quer fazer um pouco mais queimado, pode tomar tons, usar tons mais terrosos, usar muita pinha, que muitas vezes acha lá aquelas árvores, né, que fica caindo lá nas praças, você já faz uma decoração. Ó, pra fazer a montagem da flor especificamente, ó, eu vou usar aqui a fita floral, a gente dá sempre uma esticadinha, aí eu vou pegar um pouquinho de pistilo. Isso aqui já é pronto, ó, eu já compro pronto, araminho, encapado, mas se a pessoa não tiver, ela pode pegar uma massinha de biscuit, uma massinha, pode até fazer um biscuit caseiro mesmo e fazer isso aqui, tá? Aí a gente vai juntar aqui, vai fazer uma base pra fazer o miolinho, ó, vem com o dedinho fazendo esse movimento e a gente vem aqui agora com a cola instantânea, também usa-se pouquinho a cola instantânea, ó, a gente vai passar um pouquinho de cola instantânea aqui, nesse cantinho, a gente vem aqui, ó, e abraça, aqui, ó. Aí aqui tem um segredinho, ó, a gente puxa e dá uma beliscadinha aqui assim, ó, pra ela já ficar abertinha e colar aqui, tá? Fica bem coladinho. Depois eu venho fazendo aqui, ó, a montagem. Primeiro eu começo com três pétalas aqui, depois eu venho intercalando mais três, deixa eu colocar essa aqui, devia ter modelado mais uma, né? Mas a gente coloca aqui, ó, rapidamente e esquenta mais uma aqui, ó. Rapidinho a gente vem aqui, ó, tá vendo? Coloquei aqui a cola instantânea e eu venho aqui, ó, e faço três. Encaixo ela aqui, ó, e faço três aqui. Aí depois a gente já vem com as pétalas maiores e vai encaixar aqui no meio, ó. Colocou aqui, você vai vir aqui no meio, no encontro das duas, ó, das duas de cima e vai a mesma coisa, dá aquela beliscadinha bem aqui no cantinho, ó, porque aqui dentro vai colar e ele vai ficar abertinho desse jeito, ó. Vai passando, aí vai fazendo camadas, né? A gente começa com três pétalas, depois você vai abrindo, aí você coloca quatro, depois coloca, finaliza com cinco ou seis pra ficar uma flor grandona. E se você aumentar as pétalas, você consegue fazer uma guirlanda só com a flor, faz uma flor mais gigante, tá? E fica muito bonito também, ó, aqui no encontro das três. Aí aqui, a próxima já pode distribuir quatro camadas aqui, depois seis camadas, pronto, já tá uma flor linda, tá bom? Aí se quiser fazer, vou dar uma dica aqui, Cláudia, se quiser fazer uma flor grandona, mas eu quero ela maior, colocar só uma flor dessa na porta da minha casa. Aí, em vez de colar lá embaixo, as pétalas maiores, vai colando assim, ó, mais pra cima, no encontro delas, ela vai crescendo, vai ficando uma flor grandona. Lindo, lindo. Gente, ó, daqui a pouquinho tem o Cláudia Palpiteira, hein? Você que ainda não escreveu, escreve lá. Tem uma foto, aquela foto minha que eu tô com a mão assim, você manda. O que que tá rolando? O que que tá te incomodando? Qual é a sua dúvida? É um palpite. Palpite de amiga é bom, né? Um palpite, não. São palavras de sabedoria. Eu acho que tinha que mudar isso aí, viu? Você acha que não é palpite? Não, não é não, Cláudia. Falando sério mesmo, o pessoal de casa, eu tenho certeza que vai comentar isso. Deus usa muito você pra falar com as pessoas. Às vezes eu tô passando lá no feed e aí eu vejo que você tá numa live. Aí você tá falando alguma coisa, eu falo, cara, como assim? Como é que ela sabe disso? Era exatamente aquela palavra que eu precisava ouvir naquele momento. Aquela coisa que você fala assim, nossa, acho que eu tô tão bem aqui. Aí quando você ouve alguém falando assim, cara, não é que eu não tô tão bem quanto eu pensava? Preciso melhorar aqui. Então Deus sempre te usa, continua assim. E a Cláudia, palavras de sabedoria. Deus abençoe. Ficou feliz e emocionada e assim, né? É Deus, né? E é por Deus, não é pela Cláudia, não, que a gente é a gente, né? A gente é humano, a gente erra, a gente tem nossas falhas, mas Deus, ele é tão misericordioso que ele, apesar da gente, ele nos usa, né? Apesar de tudo isso. Eu tava vindo pro programa e falando, Deus, como pode? Que amor é esse? Tão absurdo. Como pode me amar dessa forma tão intensa? E aí você vê e ao mesmo tempo você fala, cara, como que eu não posso amar? Como é que eu não posso relevar? Às vezes alguém fala alguma coisa que não é nem que a pessoa falou errado ou falou por mal, é porque não foi o que eu queria ouvir. Aí eu fico ofendida porque não era o que eu queria ouvir. E não é, eu não tenho a verdade absoluta, né? E aí a gente aprende com Deus. Deus ensina o teu. É impressionante esse amor incondicional. Quando a gente não merece, né? Não, merece. Ele tá líquida, odiando. Que delícia, né? E Natal é isso, é lembrar que Deus mandou seu filho, né? Então eu acho muito bom decorar a casa pro Natal pra receber, porque às vezes a gente faz o aniversário do filho e tem gente, nada contra a gente, tá? Mas tem gente que faz aniversário de cachorro. E tudo bem, quer fazer? Faz, tudo bem. Mas a gente tem que reservar uma data pra lembrar que Deus mandou seu filho vir nessa terra nascer, foi o nascimento, foi introduzindo ele na terra, o verbo se fazendo carne e nos ensinando uma lição de humildade. E nos devolvendo essa aliança, né? A gente tem hoje acesso a Deus através de Jesus, coisa linda. Essa mulher maravilhosa, ela ensina, tem muitas aulas. Você vai entrar no canal dela no YouTube, Janaína Cordeiro Artes, no site Janaína Cordeiro Artes, Instagram, Facebook, é tudo igual, Janaína Cordeiro Artes. Se você quiser, dica, ela te ajuda, se você quiser comprar os moldes, você entra em contato com ela que ela vai te dar todas as dicas, não é? Isso. E uma coisa, Cláudia, principalmente aqui no seu programa, toda vez que eu venho, as pessoas, elas perguntam se eu tenho curso online. Então, gente, estou lançando meu novo curso online. Aleluia! Sempre pergunta se tem, né? Sempre pergunta. Então, como eu tenho muita aula grátis, eu achava que era o suficiente, mas aí algumas pessoas falam, o curso, porque você ensina tudo. Do começo, meio e fim. Como se posicionar nas redes sociais, como vender. Então, tem muita coisa legal nesse curso e nos próximos dias vou estar lançando ainda. Então, sabe assim, já segue a Janaína, porque quando a gente faz um lançamento de curso, a gente vai avisando nas redes sociais, tá? Janaína Cordeiro Artes, não tem erro. E se quiser mandar um WhatsApp pra ela, é o 13997590106. Jana, Deus te abençoe, dá cabeça aos pés. Obrigada pelo carinho e até a próxima, tá? Eu que agradeço sempre. Vamos lá! Vamos lá!